Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Tem muita coisa, acho que a gente teria talvez um programa inteiro para falar das minhas impressões e sentimentos do que aconteceu do último domingo para cá, mas eu acho que, infelizmente, é a prova legítima da violência política do país, é a prova legítima de que muitas vezes os corpos negros são consideráveis corpos descartáveis, onde se podem tombar a qualquer custo e por qualquer motivo. Eu acho que tem também uma avaliação que precisa ser feita a nível nacional, mundial, que é o próprio Estado que deveria estar protegendo e ter um ex-delegado à frente do caso, um ex-chefe da Polícia Civil, onde já havia trabalhado com a minha irmã e estava ali sendo uma das pessoas que arquitetaram o seu crime. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com minha colega Rosane Garcia e hoje nós temos o prazer de receber a ministra Aniele Franco. Muito obrigado pela sua presença. Ela que é ministra da Igualdade Racial do governo Lula e tem muito assunto para falar, né, ministra? Muito obrigado pela sua presença aqui. Imagino, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Ministra, vamos começar a nossa conversa falando de um assunto que é inevitável, que eu tenho a obrigação de lhe perguntar e gostaria muito de saber qual é a sua avaliação desses últimos dias, desde a revelação do último domingo em relação ao episódio da sua irmã, Marielle Franco. Uma avaliação geral você fala? Sim, desses últimos dias, né, porque a gente sabe que é um assunto muito complexo e evidentemente eu me refiro só a esses últimos acontecimentos. Sim, acho que desde domingo a gente tem vivido momentos de uma mistura de sentimentos enquanto família, né, é inadmissível a gente entender e acatar o motivo pelo qual a Marie foi assassinada e tenha sido por ela lutar por justiça social e defender as pessoas que mais precisam nesse país. Tem muita coisa, acho que a gente teria talvez um programa inteiro para falar das minhas impressões e sentimentos do que aconteceu do último domingo para cá, mas eu acho que, infelizmente, é a prova legítima da violência política do país, é a prova legítima de que muitas vezes os corpos negros são consideráveis, né, corpos descartáveis, onde se podem tombar a qualquer custo e por qualquer motivo. Eu acho que tem também uma avaliação que precisa ser feita a nível nacional, mundial, que é o próprio Estado que deveria estar protegendo e ter um ex-delegado à frente do caso, né, um ex-chefe da Polícia Civil, onde já havia trabalhado com a minha irmã e estava ali sendo uma das pessoas que arquitetaram o seu crime. Então, é difícil ater a um ou dois temas apenas sobre isso, mas não tenho que comemorar, a família não tem que comemorar, acho que ninguém precisa comemorar e celebrar nada. Óbvio que, sim, tem um passo que foi dado importantíssimo, tem que reconhecer o trabalho da Polícia Federal principalmente, tem que reconhecer, né, a troca de um governo democrático e progressista para um não governo, né, que era totalmente o contrário do que a gente hoje defende, o trabalho conjunto do Ministério Público Federal e Estadual, todo o trabalho que foi feito anteriormente, mas, assim, pra gente é difícil falar, ai, vamos celebrar que estão na cadeia, assim, não tenho o que celebrar, eu conseguiria celebrar se minha irmã estivesse viva, né, nas circunstâncias eu conseguiria entender a gravidade do crime, a gravidade do caso, a importância de termos chegado onde chegamos, eram seis anos, né, e dez dias ali onde a gente teve uma resposta, que é primordial, mas eu acho que a democracia brasileira não tem o que celebrar com a vereadora negra sendo assassinada com cinco tiros na cabeça, treze tiros no corpo, embora, eu repito, a mistura de sentimentos, embora também eu repita a importância de estarmos aqui hoje, né, 27 de março falando sobre isso, seis anos depois, mas, é, pra concluir a minha resposta que eu avisei, antes que seria longa, já me peço desculpas, porque é um ato que atravessa, mas, é, eu entendo que agora, sabe, ali, a gente tá numa disputa de narrativa no nosso país, a gente não pode desumanizar lutas e pautas que são tão caras pra nós, é, o fato de hoje termos um aumento de mulheres negras em bancadas, o aumento de pessoas negras em espaços de poder de decisão, seja no jornalismo, seja em qualquer outro lugar, nos ministérios, é, não faz com que a gente tenha a garantia de estar vivo, a resposta disso é o crime da minha irmã, se a Marielle foi eleita, como as pessoas chamavam de fenômeno, de 46 mil votos no Rio de Janeiro, que é uma capital que a gente tá vendo aí, uma tríade no poder, é, e ainda assim, ela é tombada, como foi, e descartável, é, a gente precisa entender que agora não é uma questão de quem vota em A, B ou C, é uma questão de fortalecimento de democracia, é uma questão do que que a gente quer e pra onde a gente quer que esse país vá, é inadmissível a gente ter uma parcela da população que zombem de uma morte como a dela, ou como qualquer uma, tem gente que tá zombando o menino que tá internado no Rio de Janeiro porque não subiu pra entregar a comida, assim, tem uma parcela da sociedade da gente, infelizmente, que acha que as pessoas negras não são nada, e é esse tipo de pensamento que a gente precisa combater, por isso que eu falo que tem uma disputa de narrativa, uma disputa de posicionamento, e o assassinato da minha irmã, infelizmente, escancara isso, escancara as relações políticas com milícia, com polícia, enfim, escancara muita coisa que, infelizmente, lugares onde deveriam estar cuidando da população e pensando na melhoria do país, estavam ali arquitetando um crime triste. É um ponto muito importante que a senhora tá tocando porque não diz respeito a Marielle como indivíduo, né? Diz respeito a toda uma parcela imensa da população que é vítima de violência, dessas alianças criminosas que estão sendo feitas e que jovens negros que morrem por conta dessa situação. Sim, a Benedita da Silva, que hoje é deputada há 40 anos, 40 anos, perdão, ela fala que ela vive violência política desde que entrou. E aí é por isso que eu gosto de repetir e reiterar que a nossa disputa hoje pra permanência nesses espaços não pode passar por uma pessoa e por um espaço de poderes de decisão onde fala, vamos matar, vamos tombar, vamos aniquilar essa pessoa em benefício próprio. Quais os trabalhos que a Marie tinha? Desde defender mães negras, faveladas, desde defender pessoas que infelizmente são consideradas nada. E aí as pessoas em benefício próprio pensam, não, vamos tirar do caminho porque pode ser que seja grande, pode ser que seja melhor que a gente. Então, que disputa narrativa é essa, né? A gente agora tá esperando uma Câmara pra votar se a prisão de um deles permanece ou não, né? Onde as pessoas falam, ah, vamos esperar mais um pouco. Não, a gente precisa fortalecer muito esse passo que foi dado. Assim, é um deputado daquela casa que está sendo acusado de assassinato, de tramar o crime. Então, que país é esse que a gente quer? Qual o lugar da democracia que a gente quer que caminhe? Então, toda e qualquer mulher negra agora tem que sair da política porque quem tem que comandar são os homens, né? Então, é difícil, assim. Eu acho que tem muita coisa pra gente debater e é por isso que o enfrentamento nesse lugar do ministério, o enfrentamento do nosso corpo político como um todo tem sido algo que virou nossa missão de vida, assim. Eu não esperava a surpresa que nós tivemos no domingo, mas eu também entendi que isso era possível. A gente já sabia que isso era possível. Nós acompanhamos o caso. A Marielle era a relatora da intervenção militar no Rio de Janeiro. A gente sabia que poderiam ter coisas muito grandiosas por trás. Mas agora fica o meu questionamento, assim, né? Qual o motivo? São esses os motivos? Porque ela lutava por quem mais precisava? Pra onde o nosso país vai caminhar? Por que mataram a Marielle, então? Por quê? E é ok a gente zombar de um crime como esse? Será que virão outros? Outras? Então, assim, são questionamentos que eu acho que a gente precisa trazer pra mesa do debate porque influencia o futuro de uma nação inteira. Essa coisa de matar os negros, acho assim, virou quase que uma rotina no Rio de Janeiro e em vários outros locais, né? Porque, assim, assim como foi a Marielle, a gente viu ao longo dos anos anteriores aqui, no governo passado, chacinas que ficaram por isso mesmo. Adolescentes, meninas, rapazes, são mortos com tiro nas costas. E a gente não vê uma responsabilidade. Ninguém se é responsabilizado. É uma bala perdida que está em corpo negro sempre. No corpo de criança negra sempre. De mulher sempre. Até quando? Diante desse episódio da Marielle, o que se percebeu é que a polícia organizada, junto com a polícia civil, com o Ministério Público, foi capaz de desvendar os autores. O supostamente dos autores. E por que isso não acontece com maior intensidade, considerando que o país está recém do crime organizado? É uma questão que se coloca. Eu gostaria de saber a opinião da senhora. É, tem muitas camadas da sua fala, mas eu acredito muito que, infelizmente, não somente o caso da Marie, mas tantos outros, vem ali de uma tríade. Eu repito, eu acho que é um pouco do que tem no Rio de Janeiro, eu acho que é um pouco do que tem sido desenhado em São Paulo, agora nesse momento. Eu acho que é um pouco do que tem chegado também em Salvador, em vários dos lugares mais violentos do nosso país. Quando a senhora fala tríade, desculpa interromper, a senhora se refere a o que exatamente? É porque eu acho que tem um poder hoje, isso me atendo ao caso da minha irmã. O que a gente pode observar no caso da Marie é o seguinte, um delegado, um político e alguém para executar. É isso que eu estou falando quando eu falo de tríade, porque está comprovado. Acho que a Polícia Federal tem esse relatório e esse depoimento, essa delação, que demonstra que eram ali em três camadas para que se chegasse no crime, mas também para que se mantesse impune. E quando a Polícia Federal e o Governo Federal entram, é quando a história muda. Então, isso é um ponto. Eu acho que o outro ponto é quando a senhora fala sobre os corpos que são tombados, infelizmente. Nós estivemos no Rio há duas semanas atrás, ou três, se não me falha a memória, e tinha uma mãe, a Ana Paula, que é mãe do Jonathan, que ficou dez anos esperando por um julgamento e quando vem o resultado, o desespero. O filho assassinado com um tiro nas costas e não teve intenção de matar. Então, assim, não são casos isolados, infelizmente. A gente não está falando só do Rio de Janeiro, a gente está falando de vários. O que tem acontecido na Baixada Santista e tantos outros. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, é um gargalo e um assunto que tem que ser tratado com muita seriedade. Segurança pública do país e a manutenção da vida desses jovens, por isso a juventude negra viva no governo. Por isso que a gente tenta sentar com o Ministério da Justiça e pensar, onde que a gente pode acolher esses jovens? Porque nós tivemos a UPP no Rio de Janeiro, que minha irmã já escrevia sobre. Não é somente a segurança pública, óbvio que tem que ser, mas não é só isso que os jovens querem. Eles querem o direito de ir e vir, eles querem a dignidade de vida na educação, na alimentação, na empregabilidade. A gente está agora com um desafio enorme na população, que é o aumento de jovens negros que estão se suicidando por não terem perspectiva de vida. Então pode ser um da sua família, da minha, de qualquer um, que está aí entre jovens de 16 e 24 que pensam, eu não vou ter futuro no país, eu vou morrer de qualquer jeito, porque o cara vai ficar vivo. Perderam a esperança. A senhora lança o programa aqui em Brasília, numa cidade que é fronteira com a maior favela do país, que é o Sol da Sente. Eu pergunto para a senhora, essa fragilidade foi muito forte identificada aqui em Brasília? No Distrito Federal? Tem participação, óbvio, tem um número. Não é a maior, mas também sim. Por isso a gente escolheu a Ceilândia. Por isso a gente leva o presidente Lula pela primeira vez naquele lugar com 2 mil jovens. E assim, para que a gente pudesse fazer o plano a várias mãos. Eu já fui jovem, vocês já foram jovens, então a gente sabe o que cada jovem quer. Então para fazer um plano que hoje tem 400 páginas, com 18 ministérios a total, e todo mundo assinar e se comprometer à frente do presidente, eu precisava ouvir os jovens. E as maiores reivindicações eram empregabilidade, saúde e se manter vivo. Eram as três principais demandas dos jovens. Então, por isso, quando a gente lança um plano, a gente acolhe as demandas e a gente leva para o presidente, presidente esse que entende a importância da gente falar cada vez mais com essa parcela da população, a gente precisa fazer com que isso vire concreto. Tem que ser algo que daqui a pouco esteja na boca de todo mundo. No bar, nas escolas, nas universidades. Foi o que eu pedi na minha fala. Então reconhecer esse gargalo foi importante. Mas ter parceria para fazer também, sabe? Acho que eu não posso vir aqui e não falar sobre isso, porque a questão da saúde da população negra é uma reivindicação ali de muitos anos do movimento negro. E a Nízia traz isso para o gabinete dela, acolhe isso e agora tem um plano nacional para a saúde mental dos jovens negros, principalmente para os homens. Assim, é um leque, eu costumo brincar e dizer que o Juventude Negra Viva ele é como se fosse um cardápio. E dentro do cardápio tem vários pratos. E agora a gente está com toda a preparação só para colocar no forno e tirar. Para que a gente possa, de fato, levar para a juventude desse país esperança de vida. Seja com bolsa, seja com intercâmbio, seja com acesso à saúde, acesso à empregabilidade. E encontramos os parceiros para que isso dê certo. A senhora, o governo anunciou e vê-se com bastante clareza que essa é a ação mais importante que foi feita para a juventude negra da história do Brasil. Qual é o primeiro ato concreto que a senhora gostaria de destacar aqui após esse lançamento? Sim, sim. Eu acho que esse da saúde mental, para mim, é um carro-chefe. Assim, eu acho que você ter acesso à saúde para as pessoas hoje, infelizmente, muita gente não reconhece a importância de você cuidar da saúde mental. De você dar uma parada, de você ter esperança de vida, enfim. E quando a Anísia aceita fazer e garantir através dos municípios, porque não tem como esse plano ele ser implementado apenas pela União. A gente está fazendo isso em conjunto com os governos e com os municípios. Então, isso é importante a gente falar também. Que aceitaram essas participações e que estão conosco lado a lado, independente das posições que eles hoje carregam politicamente, eles precisam entender que a juventude tem que estar viva. Então, esse é o meu diálogo maior, que é uma missão, desde que eu perdi a minha irmã, onde as pessoas falam, ah, não quero falar com ela porque é irmã de Marielle. Mas eu sempre estou falando e tenho falado que o diálogo é a base de tudo. Então, se a gente se respeitar, mesmo que a gente discorde, a gente tem que falar. Então, foi assim que nós entramos e viajamos o país inteiro com juventude negra viva. Então, esse, para mim, é um que é incrível, que as pessoas precisam saber e ter acesso. Eu acho que tem mais um, assim, que eu gostaria de citar, que é quando a gente fala de empregabilidade, a gente não fala só ah, eu vou contratar, sei lá, uma empresa X que vai colocar mil jovens negros por ano. Jovem aprendiz. A permanência. E a gente já tem inúmeras empresas que aceitaram esse recorte conosco. Os intercâmbios que fizemos para licenciaturas, para pós-graduações, para graduações. Então, assim, é ter acesso também a outra cultura, ter acesso dentro das casas de cultura com a ministra Margareth. A partir dali, também, pensar a cultura negra, que também é fundamental. E uma boa parte da população da cultura, mais de 70%, são de pessoas negras. E também, ela catar e aceitar. Enfim, pensar a segurança e combate à vulnerabilidade com as câmeras nos uniformes. Isso não é um projeto do Plano Juventude Negra. Isso é um projeto que existe em quase todas as capitais que têm maior índice de violência. Então, esse projeto para impulsionar também entra com o recurso do Ministério da Justiça. Enfim, eu vou falando, gente. Assim, eu tentando falar e lembrar, porque é muita coisa. Mas, para além de tudo, esse é um plano que tem ali um bilhão de investimento para os próximos quatro anos. Então, a gente já iniciou a fase de debater com a Casa Civil, o presidente, e aprovar. Agora, a gente está ensinando para que cada ministério cumpra com a sua parte. E, assim, a gente tem feito isso pessoalmente, tanto eu quanto a Roberta Eugênio, que é a secretária executiva, que é a vice do ministério, para garantir uma boa participação, uma boa adesão e a concretização desse plano. Tem um ponto também que a senhora mencionou no início da sua resposta, falando sobre a necessidade de maior presença e participação de negros no poder decisório. Isso tem a ver também com outra bandeira que a senhora defende, que é cotas no serviço público. Existe um projeto de lei que está no Congresso. Eu queria que a senhora falasse dessa proposta e qual o seu entendimento tem a respeito disso. Claro. É impossível começar a falar do projeto de lei no serviço público sem falar da nossa vitória e do avanço que a gente teve ano passado da lei de cotas no ensino superior. Eu acho que a nossa articulação, a gente praticamente fez tanto o Senado quanto o Câmara e foi muito importante, mas foi muito bonito também a gente conseguir renovar. Muita gente não entendia a importância da lei de cotas, até hoje ainda reivindicam, mas assim, para encerrar e pular para outra, de 3% a 20 anos atrás de pessoas negras que entravam nas universidades para 53%. Com uma faculdade mais diversa, mais plural, com mais acesso. Então, isso é um dado... É um salto extraordinário em uma geração. A gente está falando de uma geração só. Eu sou fruto da lei de cotas, assim, tipo, minha irmã foi e tantas outras, mas isso foi um dado histórico que conta muito para que a gente agora impulsione também a lei de cotas no serviço público. Por quê? Uma lei que, durante 10 anos, infelizmente, a gente passou um bom tempo sem concurso público. Então, tem ali pandemia, né, e outros fatores, mas agora a gente está há poucos meses dessa lei expirar. Assim, e acabar. Então, não é como a lei de cotas. Se ela não for renovada, ela acaba. E nós temos vários motivos, mas eu vou citar alguns aqui concretos. Pela primeira vez, agora, nesse ano, o Ministério da Gestão e Inovação, né, está fazendo ali o nosso concurso nacional unificado, que tem 2 milhões de pessoas inscritas, 56% das pessoas inscritas são mulheres e 420 mil pessoas declaradas negras. Então, a gente está falando de um concurso que está todo mundo esperando há muito tempo, que se a gente não consegue renovar, a gente vai ter algum problema com essas pessoas. Esse é um ponto. Quase 20%, mais de 20% dos inscritos, né? Exato. E um outro ponto é que, assim, a gente tem, não só tentar renovar, mas aprimorar essa lei. porque eu acho que a gente precisa fazer esse debate com qualidade, explicar por que que essa lei é importante. O que faltaria da lei? Exatamente. E esse é um ponto que eu queria muito trazer, assim, a gente agora, com a renovação, a gente traz para incluir na lei quilombolas indígenas. Pela primeira vez, a gente teve o censo quilombola e o censo indígena. Sim. A gente precisa reconhecer a existência dessas populações, essas pessoas existem, a gente não pode escantear. Então, isso é um ponto. Com brasileiras. Exato, exato. E o segundo ponto que eu remeto ao que eu falei inicialmente, que é muito tempo sem ter concurso público, as pessoas urgem por isso, estão esperando isso há muito tempo. E aí volta um governo que decide fazer. E, assim, não só isso, a qualidade dos serviços, dos atendimentos, para quando você chega no lugar e você é atendida pelos seus, o que entende o que você passa e pensa, muda. Por isso, quando a gente faz o decreto ali lá no início do ano passado, que está aí, né, com metas estipuladas, que está caminhando de 30% de pessoas negras na administração pública, é o dever de casa. Eu não posso falar para você cuidar da sua casa se eu não cuido da minha. Então, eu tenho que cuidar da minha primeiro. Então, é por isso que a gente fala. A gente tem um decreto, a gente tem impulsionado pessoas negras na administração pública e os números estão crescendo. Então, falar do PL de cotas é uma articulação nacional. Então, eu estive com o Rodrigo Pacheco, eu sentei com os senadores, está na CCJ, é terminativo lá. Então, sendo votado, está previsto para 9 de abril, se não me falha a memória, ou 13, sim, lá no Senado. Então, sendo aprovado, já vai direto para a Câmara. E aí, é onde também começa e vai continuar a nossa articulação, que está sendo desde o ano passado. Um serviço público mais plural é um serviço mais democrático, mais racializado, com mais diversidade. E assim, a gente tem visto pessoas que, por exemplo, pensam, não, então coloca só uma vaguinha para não ter pessoas negras, sabe? Então, esse é o retrato que a gente quer mudar no país. De aprimoramento, a gente pede de 20% para 30%, mas assim, a gente entende que isso tem que ser debatido a várias mãos, com todos os poderes. A gente apresenta uma proposta para acompanhar casa a casa, a gente apresenta uma proposta para atalir o Ministério da Guardade Racial, o Ministério da Gestão e Inovação também, cuidando dessa parte, dentro dos concursos, dentro da Administração Pública Federal. E eu espero que a gente consiga ter essa vitória até junho. Como tem sido a receptividade no Congresso? Tem sido bem, tem sido boa, assim, eu acho que é isso, independente do posicionamento, é algo que eu tenho sempre tentado passar e fazer. Eu não acredito ali numa maneira de fazer política grosseira, de ódio, de fake news, de palanque, de horror, não acredito nisso. Mas eu gosto de ser respeitada. Então, quando a gente senta para debater e falar sobre um caso como esse que é tão importante, que é uma melhoria de vida para muita gente do país, as pessoas entendem, acatam. Nós sentamos com o Rodrigo Pacheco e com vários senadores para conversar, para dialogar. De oposição e do governo? Dizemos, sim, desde o ano passado, tanto na cota racial, na universidade, como agora, a gente vai sentar com todo mundo. Quem aceitar sentar conosco para que a gente apresente os números, os dados, e aceite, né, estar conosco nessa demanda, que é uma demanda histórica para o movimento negro, mas também para o país, a gente fará. Apesar de todas essas mudanças que ocorreram nas comissões, né, colocando, dando muito mais espaço para a oposição do que para o grupo de apoio ao governo, da base de apoio. A senhora acha que, onde seria mais difícil o convencimento? Olha, acho que talvez na Câmara, mas ainda assim, a gente tem um respaldo suficiente para que leve, demonstre o quanto é importante se renovar. Eu repito, assim, eu acho que a gente vai estar cada vez mais, a gente tem se articulado muito dentro do Congresso nas várias áreas, porque é importante. Eu acho que essa união, essa coletividade, só traz ganho e benefício para todo mundo da população brasileira. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que lá, mas ainda assim, já temos uma relatora, que é a deputada Carol D'Artora, do PT. O próprio senador Humberto Costa, que também está de relator no Senado, já tem feito articulação. Os líderes do governo também têm ajudado a gente, né, com esse andar, em caminhamentos. Então, eu estou confiante e tenho chamado todos os deputados, deputadas, senadores, senadores também, para que a gente possa não só dialogar, mas construir várias mãos, pensar juntos para essa aprovação. Ministra, esse ano não tem eleição aqui em Brasília, mas é um ano muito importante, porque temos eleições municipais em todo o país. Claro. E um dos pontos que são relevantes nessa discussão que a gente está falando é a questão da participação e da representação dos negros na política. Como é que a senhora está vendo isso? Tem, quais são os locais onde a senhora acha que a senhora tem boas expectativas e outros que a senhora acha que poderia estar melhor? Olha, como boa atleta que eu sou, eu sempre acho que o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Então, assim, eu tenho boas esperanças e expectativas em todos. Tenho acompanhado algumas movimentações, óbvio que não todas, porque a gente à frente do Ministério muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo que está acontecendo do lado de fora, mas tem que dar conta do lado de dentro. Mas eu acho que tem um efeito e tem um movimento de bancadas negras a começar pela nossa própria bancada negra no Congresso. É histórico, é a primeira vez e tem ali algumas lideranças muito importantes que vão impulsionar nos municípios, né? Pelo Brasil afora, mas eu acredito que a gente vai ter aí um retrato do que se pode esperar para 26. Assim, na minha leitura política, eu posso estar enganada, mas assim, já que é a minha opinião, eu tenho visto muitas movimentações de vários candidatos e candidatas negras, tanto a prefeitáveis quanto a vereanças, que historicamente há quatro, oito anos nós não tínhamos. E tem crescido esse interesse, tem crescido também a representatividade, mas também os acessos. Eu acho que o que a gente tem hoje no Congresso de deputadas, o número de deputadas muda, falando pelo Rio de Janeiro, por exemplo, de deputadas estaduais, a gente também tem um número que há quatro, oito anos atrás não era dessa maneira, então eu estou otimista. Porque as pessoas vão ver, isso também pode ser visto como uma consequência inclusive do seu trabalho, como no Ministério, as pessoas veem a senhora trabalhando, defendendo a causa e defendendo questões que se dizem a respeito, não especificamente a uma população, sim, mas também ao país inteiro, quer dizer, isso eu imagino que encoraje as pessoas a também se lançarem nessa proposta, nessa causa. Eu espero que sim, acho que tem não só para mim, mas também de muitas outras pessoas, mas eu lhe digo que não é um lugar fácil, sabe? Quando eu perdi a minha irmã, eu falei assim, quem cuida agora dessas mulheres que são eleitas, essas mulheres negras que foram eleitas? E isso há quatro, três anos atrás, eu acho que eu fiz essa pergunta, quatro anos atrás, 2020, que era a primeira eleição municipal após a morte da Mari. E não dá para que a gente chegue em espaços com representatividade e as pessoas achem assim, ah, é só uma cota, não vamos ouvir. Acho que isso ainda é uma mentalidade que tem que ser mudada dentro da política institucional brasileira como um todo. Assim, as mulheres que estão chegando corajosamente, mulheres e homens negros, tá? Que estão chegando corajosamente com os seus corpos desses espaços, precisam ser respeitados e entender também que tem dimensão e protagonismo tanto quanto qualquer outro. Eu acho que o meu trabalho pode impulsionar, mas eu acho que é uma luta mais histórica, é uma luta de quem veio antes, é uma luta que a gente tem feito com várias mãos, é uma luta que tem sido demonstrada que a cada passo dado que a gente dá é um passo impulsionando outras gerações, outras mulheres negras. Mas o que a gente vê no Congresso é um machismo muito forte que interrompe que interrompe todo mundo, interrompe a fala das mulheres, é violenta com as mulheres, esse processo ali dentro é muito pesado, né? É assim, como agir lá dentro com esse pessoal? É complicadíssimo ali. Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta de um milhão, assim, eu há duas semanas atrás eu fiz um vídeo dizendo se fosse comigo eu não sei qual seria a minha reação quando o deputado foi pra cima da Talíria falando da minha irmã, dizendo que a amarela acabou, enfim. Mas eu digo isso porque assim, eu, todo mundo gosta de comprar uma boa briga, né? Ainda mais quando você tem assim, o seu histórico de lutar pelo que você acredita. Mas eu tô falando de uma boa briga pra, em pró coletivo, em pró da população. Por isso que eu digo que ali não é um lugar pra espaço de terror, de show de fake news, show de errores. É inadmissível o que é feito com aquelas mulheres ali dentro, assim. Eu acho que é uma falta de respeito enorme, uma falta de comprometimento com as pautas, com a população enorme. E aí, a minha pergunta é, pegando a sua, mas trazendo também pro debate, é, as pessoas que votam nessas pessoas precisam estar atentas. Não tem como eu votar, dar um milhão de votos pra um cidadão que no dia a dia não respeita as mulheres que trabalham com ele ali, mesmo que pensem diferente. Pô, esse cara tem mãe, tem irmã, tem tia, sobrinha? Porque não é possível. Será que faz igual? Ou será que é só um teatro? É por isso que eu falo, né, pra... Mas aí é um teatro de erro, né? Teatro de erro, e é o ponto que eu falei no início. Existe uma disputa de narrativa, de valores, de pensamentos agora no país que tá muito dividido, e eu acho que a ideia não é dividir mais. Eu acho que a ideia é que a gente conseguisse dialogar com respeito. Se o deputado X senta na frente da deputada Y e não concordam, tudo bem. Agora, será que ali é o lugar de arquitetar crime, xingar, cuspir na cara, empurrar, dizer que vai bater, xingar? Eu não sei. Assim, eu no meu ponto de vista como cidadã, acho que não. Como ministra, muito menos. Então, eu acho que tem esse espaço que precisa ser respeitado, mas atitudes precisam ser tomadas, né? Assim, são deputados eleitos. É, mas não se vê ninguém fazer uma... ter uma reação que eduque aquele parlamentar, né? Quer dizer, chega o momento que a gente diz assim, o Congresso tem nível, mas tá muito baixo. É porque a gente se espera que as pessoas também que são deputados, eleitos, maior de idade, que tem a ciência e educação. Eu acho que isso é o mínimo que a gente espera. agora tem que vir de cima, realmente. Pode ter o quê? Comissão de ética, as leis têm que ser aplicadas. Sim. Mas e o senso crítico? Eu tô aqui pra defender o povo ou pra fazer teatro? É, e tem um ponto importante que a ministra tá destacando que muitas vezes aqueles deputados ali, na verdade, eles espelham os eleitores deles, né? Quer dizer, é um discurso. Exato. Ali não é só a pessoa que tá ali, ali é um discurso que tá ali, né? É uma coisa mais complicada, mais complexa, né? É uma construção de pensamento muito difícil, né? Mas tem que ser, tem que ter com paciência, assim, a gente tava comentando agora vindo pra cá. O caso da minha irmã, quando aparece, vira ali o ataque da oposição, o xingamento, o linchamento, a fake news. A primeira fake news da minha irmã saiu duas horas depois do crime dela ter acontecido, do assassinato dela acontecer. Infelizmente. E até hoje, vem no eleitoral, sai no eleitoral. É a banalização do assassinato, né? Exato. Mas aí, os eleitores, de oposição ao que ela defendia, se legitimam de outros deputados que defendem, deputados, presidentes, enfim, governadores, senadores, e falam, ah, realmente, olha, fulaninha era isso. E perpetuam fake news. Então, o que ele tá falando aqui, eu acho também que a gente tem esse acordo aqui, né, de opinião, que é, infelizmente, eles demonstram, eles são os espelhos de quem votou neles. Mas como é que a gente chega nessa população? Como que a gente dialoga e conversa? Pra falar que a gente precisa de humanização nesse espaço. Eu acho que esse é um desafio do governo atual, de qualquer que seja outro governo. E pra encerrar, gente, essa resposta, eu acho que é muito mais complexo e muito mais a fundo, mas eu não acredito, eu não acredito numa política que é feita com ódio, com fake news, com mentira e com benefício próprio. Eu, Aniele, não acredito. Independente de estar onde eu estou, a pessoa formada, hoje, o meu corpo político, não acredita nisso. Eu não acredito que a política seja feita assim. E eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas que estão do outro lado, do nosso lado, enfim, todos e todas entendam que a política tem que ser usada em benefício de todos, do coletivo. Eu preciso respeitar você aqui pra demonstrar que eu respeito o meu eleitor lá fora. Se eu não respeito quem está aqui trabalhando comigo lado a lado porque pensa diferente de mim, eu vou respeitar quem? Isso é muito difícil e a banalização tem ocorrido. E eu repito, ano eleitoral ou não, a Mari foi símbolo de ataque. As pessoas não queriam nem saber, as pessoas me xingam na rua às vezes, as pessoas cuspiram na minha cara já por ser irmã da Marielle e nunca dialogaram comigo, não sabem nem de onde eu vim. Falar, porque você é irmã daquela... Então assim, esse é o tipo de mentalidade que a gente quer perpetuar no país ou a gente quer apaziguar? A gente quer debater, pensar o coletivo, pensar a melhoria desse lugar, da população negra, da população pobre, da população indígena. Enfim, eu tenho esperança de que a gente consiga. Agora, como e quando? Ministra, tem um ponto, nas últimas semanas tem se falado muito sobre a questão da segurança pública. A senhora está acompanhando, eu tenho certeza que do debate que está havendo no Supremo Tribunal Federal em relação à descriminalização da maconha. Por outro lado, você tem no Senado e em movimento também de governadores em relação a medidas mais duras de segurança. A minha pergunta é, isso a senhora sabe muito bem, que isso tem um impacto muito grande na juventude negra. Inclusive, esse é um dos pontos do debate. No Supremo, se diz que, olha, uma coisa é 10 gramas de maconha com um jovem negro da periferia, outra coisa com um jovem na classe média. A minha pergunta é, a senhora acha que essas medidas de endurecimento no combate ao crime e de reforço na segurança, a senhora acha que isso, qual o impacto que a senhora vê nisso na juventude negra, que é exatamente o público que a senhora está preocupada? Ale, eu sou muito, muito preocupada com a juventude negra desse país, mas eu vou te falar que, assim, toda vez que esse é o debate, eu sempre penso, e não é para sair da sua pergunta, mas eu sempre acho que o caminho para isso é na educação. Sim. Eu, como professora, assim, desde meus 17 anos a 22 anos, praticamente, eu sempre acho que esse impasse, embate, diálogo, assunto, tem que ser através da educação, do nosso letrar, da nossa oportunidade para esses jovens. A gente precisa olhar pelo outro lado. Eu sei que segurança pública, eu repito, falei no início, é muito importante, mas quais são as oportunidades que esse país, hoje, oferece concretamente para os nossos jovens e nossas jovens? O que de esperança eu dou para essas pessoas? Então, assim, é isso que tem me movido aqui. Eu sempre digo, quando você encontra uma missão de vida para lutar, você vai. E, assim, como professora, eu falava muito sobre isso. Não desistam, vão em frente, estudem, o conhecimento de vocês ninguém tira, mas qual é a oportunidade? Na última vez que a senhora conversou com a gente, a senhora falou que o Ministério da Educação estava ciente disso, né? Sim. Ou seja, os livros, não tem a presença do negro, não tem a história Está melhor, está melhor. A questão do letramento. É, do letramento. Essa questão continua. Continua, mas está melhor. A polícia também não tem letramento. Não se conseguiu, até hoje, educar essa polícia para ter uma relação. E aí, o que a gente mais vê tombar no ato da polícia são os corpos negros. E o que a gente vê mais fora da escola são os jovens negros. Por isso as oportunidades, né? Então, como mudar esse cenário, né? Quer dizer, juventude negra vive e como é que a gente faz para que tenha vida efetivamente? Exato. Por isso que eu acho que a gente precisa não só através dos vários pontos que eu trago, além de segurança pública, sabe? Pensar a empregabilidade, pensar a cultura, pensar a saúde. Assim, gente, está na Constituição. Acho que isso é o que devia ser a meta e o tema e o lema, perdão, para todo mundo, que é como garantir vida digna para essas pessoas. Assim, é inadmissível a gente em 2024 ter um debate que não é letrado, não é racializado, mas não é só sobre isso. É humanidade, é humanização da coisa. Assim, se esses jovens são os que mais estão morrendo, como que eu faço para diminuir isso? Não é somente a gente pensar vamos colocar mais isso ou mais aquilo. Não. Tem um passo a passo ali. Tem uma escola pública, tem um serviço público, tem a oportunidade de emprego, tem o letrar também, mas eu acho que é um conjunto de políticas públicas eficazes que precisam ser cada vez mais estruturadas. Eu compreendo o que a senhora diz, mas basta ser preto para ser bandido. Basta ser preto para ser maconheiro. Basta ser preto Mas a gente precisa ter essa discussão mais a fundo. Entende? Essa discussão, assim, e a gente vê isso nas ações das instituições do Estado, sobretudo da polícia. Por isso que é importante a gente garantir acesso a esses lugares. E chegar à educação dessa polícia parece que é algo quase impossível. Porque como a pessoa não tem noção da sua origem, não tem noção de onde veio, quem é a sua ancestralidade, é a polícia preta que mata o indivíduo preto. Mas se esse policial tivesse tido acesso, oportunidade, instrução, educação, acesso à cultura, empregabilidade, antes, talvez, chegaríamos ali naquele lugar diferente. É por isso que eu acho que a gente tem que impulsionar desde pequeno. Tem que garantir o acesso, tem que garantir vida, tem que garantir dignidade para essas pessoas aqui na base, até que se formem e se tornem, enfim, adultos e profissionais respeitosos. ministra, o racismo é um problema mundial, a senhora sabe muito bem, e a senhora viaja muito, conheceu outros esforços, outras iniciativas em outros países. Eu queria que a senhora destacasse qual foi o lugar que a senhora conheceu ou a política que a senhora conheceu que a senhora acha que é positiva e que poderia, eventualmente, nos ajudar aqui no Brasil. Claro, foram muitas, porque foram muitas viagens ano passado, esse ano já fizemos algumas, porque quando eu entrei no ministério, a gente tinha ali uma carência das pessoas serem ouvidas. E eu falei isso várias vezes e repito assim, a gente não ia fazer política enquanto eu estiver à frente dessa pasta de dentro do gabinete. Não adianta eu pensar, ah, vou fazer daqui do ar-condicionado. Não, tem que estar no quilombo, tem que estar na favela, tem que estar na periferia, tem que estar ouvindo as pessoas. Então, por isso foram muitas e esse ano também serão, mas é, internacionalmente falando, eu acho que eu destacaria a Francia Marx, que é a primeira vice-presidenta da Colômbia. A Francia é um ativista ambiental, quilombola, mas também para além disso, uma ativista que tem impulsionado muito na educação sobre política em vários espaços. De jovens, crianças, para pessoas assim, e eu não estou falando política institucional somente, o seu corpo político enquanto pessoa negra de se entender, que é o que a gente está falando um pouco aqui, é em vários locais. Eu acho que lá, sim, mas se a gente traz para o nacional, tiveram muitas iniciativas que me chamaram a atenção desde o ano passado, mas as cozinhas solidárias feitas por mulheres negras, que hoje também é um dos projetos dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem salvado vidas, assim. Cozinhas solidárias onde elas mesmas conseguem não só produzir os seus próprios alimentos, mas também impulsionar e dividir com as suas favelas, com as suas periferias, com as suas comunidades. Então, são projetos de sustentabilidade, são empreendedoras que tiveram que sobreviver a todo custo. Então, tinham muitos, mas, assim, citando aqui algumas porque foram políticas que nós levamos adiante para outros ministérios porque nós somos transversais. Eu acho que é importante falar isso, assim, o Ministério da Guardade Racial, embora tenha feito muito trabalho do ano passado para cá, a gente, assim, ainda assim depende dos parceiros. O programa Juventude é isso, né? São 18 ministérios envolvidos. Então, acho que eu destacaria esses dois. Muito bem. Sabe o que eu sinto falta? É de uma divulgação mais agressiva dessas ações porque a gente não vê isso, não toma conhecimento disso, de modo que isso possa se esparramar pelo país. Sim. A ministra precisa falar mais, então. Precisa vir mais aqui. Precisa vir mais aqui. Porque as pessoas não sabem, né? Do que está sendo feito, né? E fica imaginando, assim, não, não fizeram nada, não. Tem muita gente fazendo. Só é prova do que as coisas que estão acontecendo. E a gente não vê uma divulgação mais agressiva. Entendi. Digo agressiva, assim, que seja de... Que as pessoas possam, geral, possam tomar conhecimento. E seja um calabouca para quem é adversário. Sim. Sabe? Um pouco disso. Não, pode deixar. Como comunicadora, vocês estão vendo, a gente tem que notar isso. Mas a gente tem divulgado muito, tanto no Instagram quanto nas páginas do Ministério da Verdade Racial. E eu encontrei uma maneira de estar me comunicando com as pessoas que é o Corre da Ministra. Corre da Ministra. Toda semana a gente grava e põe que é o Corre da Ministra para dar também uma transparência do trabalho, tudo que tem sido feito, que eu sempre coloco no meu Instagram, que é a Aniel Franco. Eu já vi várias vezes. Muito bom. Já ouvi a senhora falando. E falo a linguagem fácil, mas tem que ser... Eu concordo com você. Isso é rádio, TV, jornal, é tudo. Coisa que tem acessibilidade, maior acessibilidade, né? Está vendo, Raíssa? Você que vai ter que divulgar. Muito bom. Imagina, gente, uma honra. Ministra, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar. Espero que a senhora venha mais vezes. Obrigada. É um prazer estar com vocês aqui também. É bom. O podcast do Correio fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.